A importância dos micróbios na produção de cerveja. A produção de cerveja é uma atividade milenar que envolve uma complexa interação de ingredientes e processos, e um dos elementos-chave nesse processo são os micro-organismos. A presença de micróbios é fundamental para a fermentação, transformando os açúcares presentes no mosto em álcool e dióxido de carbono, resultando na bebida que conhecemos como cerveja. Uma das principais espécies de micro-organismos envolvidos na fermentação da cerveja é a levedura Saccharomyces cerevisiae. Essa levedura é responsável pela conversão dos açúcares fermentáveis em álcool, gerando as características sensoriais da cerveja, como o aroma, o sabor e a textura. Além disso, diferentes cepas de levedura podem produzir diferentes estilos de cerveja, conferindo uma ampla diversidade de sabores e aromas. Além da levedura, outros micro-organismos também desempenham papéis importantes na produção de cerveja. Por exemplo, bactérias aciduláticas podem ser utilizadas na produção de cervejas ácidas como as lambics, contribuindo para a acidez e o perfil sensorial dessas bebidas. Além disso, a presença de micro-organismos contaminantes indesejados pode levar a problemas na qualidade da cerveja, como sabores indesejáveis e instabilidade microbiológica. O controle adequado dos micro-organismos é essencial na produção de cerveja. Isso envolve a seleção e o cultivo cuidadoso das cepas de levedura, a manutenção de condições adequadas de pH, temperatura e oxigenação durante a fermentação, além da implementação de práticas sanitárias rigorosas. O uso de métodos de esterilização e filtragem também auxilia na prevenção da contaminação microbiológica indesejada. Além do aspecto da fermentação, os micróbios também estão envolvidos na produção de outros ingredientes da cerveja. Por exemplo, certas bactérias podem ser usadas na produção de lúpulos fermentados, conferindo sabores e aromas distintos. Além disso, a presença de micro-organismos no malte pode contribuir para a formação de compostos voláteis que enriquecem o perfil sensorial da cerveja. Em resumo, os micro-organismos desempenham um papel fundamental na produção de cerveja. A levedura Saccharomyces cerevisiae é responsável pela fermentação dos açúcares, enquanto outras bactérias podem contribuir para a formação de sabores e aromas distintos. O controle adequado dos micro-organismos e o uso de práticas sanitárias rigorosas são essenciais para garantir a qualidade e a estabilidade microbiológica da cerveja. A compreensão e aplicação dos conhecimentos microbiológicos são fundamentais para a produção de cervejas de alta qualidade e a exploração da ampla diversidade de estilos e sabores.